Então existem formas de você trabalhar, só que quando a gente fala isso, tem pessoas que vão levar a outro tipo de objeção, né? Vai surgir uma outra coisa na cabeça dessa pessoa quando eu falo sobre isso, que você pode começar com a cozinha da sua casa, né? Mas surgem então outros tipos de objeção. Primeira coisa que a pessoa pensa, poxa Rafa, mas aí eu tô querendo montar uma empresa, isso aqui é um negócio. O que esse cliente vai pensar de mim se eu estiver trabalhando ali com o fogão da minha casa, né? Eu não acho certo isso e tal. Então isso surge na cabeça de algumas pessoas e eu quero dizer uma coisa pra você. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, o cliente ele não vê como você está preparando os seus pratos. O que acontece? Se você entrar em qualquer aplicativo hoje, do iFood, Uber EIT, RAP, iPhone, qualquer aplicativo da sua cidade, você vai poder observar que você não sabe como é que esse produto está sendo produzido lá, tá certo? O que você vê? Você vê uma foto, você não vê lá, ó, essa aqui é a minha cozinha, assim, acessado. Não, você vê o quê? Você vê a foto desse prato, você vê a foto do produto. E normalmente a maioria são produtos que a pessoa pega aí, uma foto da internet e coloca ali, tá certo? Então, o cliente não sabe como é que isso está sendo feito ali por trás. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui agora, né? Aí eu estou aqui com a lâmpada, o projetor, até esquenta no olho, né? O projetor de iluminação virado pra mim. E, ó, melhor, o que é que tem atrás aqui de mim? O que é que tem aqui na parte, atrás do que eu estou fazendo, atrás da câmera aqui? O que é que tem aqui? Você não sabe, mas e o conteúdo que eu estou oferecendo pra você aqui? Ele faz sentido? Vai numa curtida, esse conteúdo? Faz sentido pra você? Te auxilia na montagem do seu negócio? Então, assim, o que está por trás ali, acaba por si só se tornando irrelevante. Ele é irrelevante a forma. Agora, a qualidade daquilo que você está apresentando, a qualidade daquilo que você está fornecendo, é a que o cliente vai levar em consideração. É isso que o cliente quer de você. Então, saiba que o cliente não vê como você está fazendo do outro lado ali. Assim como você pede no aplicativo e não sabe como é que foi preparado, por isso a gente fala muito sobre a questão de higiene, de cuidado com a limpeza, no preparo dos fratos ali, porque o cliente não vê, mas, mesmo assim, você cumpre ali com as regras de higiene, faz uma condição bem preparada, né? Então, olha só, não leve isso como um problema pra você, uma dificuldade que vai te atrapalhar na sua jornada, porque dá pra você estar em atividade, mesmo estando em casa, sem que o cliente veja. Agora, essa objeção pra quem está começando, ela precisa de ter alguns limites. E o que eu quero dizer com o limite é você se controlar a entender que isso é um começo pra que você possa investir no seu projeto, um começo pra que você possa investir no resultado que você prospecta, no sonho que você tem. É o começo pra você comprar mais maquinários, pra você montar sua loja, o seu delivery, qualquer coisa que você queira fazer, qualquer projeto, se permita simplesmente começar. Não se limite a essa objeção de não ter maquinários perfeitos, tá bom? Então, mesmo sem equipamentos, você pode começar assim.